Tudo preparado, podemos partir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Siga em frente. Vamos. 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 Continua à direita e depois vir à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à esquerda 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 Amém. 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 Siga em frente. Continua à direita e depois continua em frente Siga em frente e depois vire à direita 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 Continua à direita e depois vire à direita Vire à direita Vire à direita Siga em frente Vire à direita Siga em frente Vire à direita 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 Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Saia na saída à direita e depois saia na direita e depois saia na direita. Saia na saída à direita e depois saia na direita. Saia na saída à direita. Saia na saída. 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 Saia na saída.